É isso aí galera, salve salve, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Barcelos TV. Tô aqui na Rodovela do Rio, hoje é uma sexta-feira, começo das férias escolares. Vamos pegar o movimento aqui, como deve ser, já se inscreve no canal, deixa o seu like, veja o vídeo até o final, estamos perto de chegar aos mil inscritos, é isso aí. Pegar aquele G8 da Guia Branca, é, tá ficando fixo esses aqui, hein, do Rio de Janeiro para Salvador, 7 horas. 33, 2,00 da Viação Guia Branca. Vamos passeando aqui do lado. Pegar a Cidade do Aço, tá chegando em Resende, no G6, não sei até quando vai durar, né, tá aí. Para Teresópolis. Saindo o Rio de Janeiro, busses da auto-viação Mi 1. Estão para aposentar, então, saí das 7 horas e 4 minutos. Tô ajeitando aqui a câmera, a voz, vê aí como está a voz aí, gente, deixa nos comentários aí. Ó, sequência do J6 aí, ó, saindo um Mi 1 e um... espécie do Sul. Esse Mi 1 para Pirapetinga, 7, 8 da manhã. Expresso do Sul, chegando em São Paulo, 23,58. E aí, ó, saindo aí o Reunião dos Polistas, chegando de Aracatuba, o horário das 13 horas e 30 minutos. E na sequência, o Itanha em São Paulo, meio de meia, da Gontígio. Com a Gontígio passando primeiro, agora veio. E aí, ó, saindo aí o Reunião dos Polistas, chegando aí o Reunião dos Polistas. Deu fazer foto. Claro. Itabeira, Rio Unida. Tem horário? Não, tem não. Não. BH, Rio, 23 e 30. O nome de... Um salve para Marcela... Marisbus, que ama essa pintura temática. Salve, Marisbus. São Paulo, Rio, 23 e 59. Alto, versão 1. Cadê o G8, mil? Saindo, Penha. Tá a serviço da Espeça União na Uberlândia Rio, 17 horas. Ai, salve por fora. Tá aí, ó. Já uma figurinha carimbada aqui das movimentações aqui do canal. Saindo aí do Itapemirim, chegando aí do Itapemirim, chegando de São Paulo. Tá chegando de São Paulo, né? Horários das 23 horas e 59 minutos. E aí, ó. Fulminho embarcando para Macaé. Saí das 7h23. É o carro que eu vi lá na Avenida do Brasil. Garfamento. Caras, gente, o preço tá horrível ali. Horrível, o preço. São Paulo para o Rio, 23 e 58. O leite semileito da Guia Branca, do carro piso baixo. De um único piso. Carro baixo. O Expresso do Sul tá chegando de São Paulo também. Não viu o horário, infelizmente. São Paulo, Rio 23 e 45. O imóvel, serviço da Catarina, superado pela Coventur. Saindo dois comios aí. Vamos lá. Primeiro ao Sampaio, para a Praia Grande, 7h30. Pegar com essa pintura antes que ele vir Guarabara, né? Bauru, 18h50, reunidas com a lista. Tá chegando. E o Expresso União para Castelo, 7h30. Rio para Castelo. Saindo, vi a sua cometa. Tá chegando de Belo Horizonte, 22 e 59. Sério, é 22 horas. Mas tá chegando de vitória. Em 51, 040 da Águia Branca. Tá muito pranto, gente. Então, né? Vai ter algumas coisas picotadas. Por favor, relevem. Tá saindo ali o Sampaio Tucano. Mais um para a Praia Grande, ó. Pelo jeito, é extra. Saiu da 7h30. Pelo jeito, é o horário extra. Pelo jeito, é o horário extra. Saindo aqui o Cometa. Tá chegando de Piracicaba, 21 e 30. Arraial do Cabo, 7h30 e 31. E mais um G8. Carro baixo da Águia Branca para Salvador, 7h35. Pelo visto, é o horário extra. Dois carros para Salvador, hein? Bem provavelmente, é o horário extra. Saiu do Expresso da Amantina. Do Rio para São Paulo, 7h30. Horário do Parador. Carro ex-grupo Guanabara. Eu acho que é o terceiro que eu vejo. Vejo Guanabara. Quase quase como semileito, mas... Hum, é semileito. Venhamos e convenhamos. Mais carros saindo. Agora, o Empresa Cruz. De Blumenau para o Rio. 11h. Saindo. A serviço da Penha. São Paulo, Rio e a noite 20. Vagaflex. Saindo o Mi 1. Está chegando de Osasco. 22h10. 23h10. Corrigindo. De Osasco para o Rio de Janeiro. Autoviação Mi 1. Na sequência, o Cometa chegando de Campinas. O horário eu não vi. E Itapemirim. Pela primeira vez, estou registrando essa linha aqui, né? Do Rio para Aracaju. Mais um Mi 1. Esse vai para São Paulo, 7h30. Rio-São Paulo. Mais um Mi 1. Mais um Mi 1. 23h55. Está vindo de onde? Bom Jesus do Itapapuana. Mais um H-Flex aí, ó. São Paulo para o Rio. Minuto de 40. Minuto de 40. Minuto de 40. Mais uma Damantina Ex-Grupo Guarabara Chegando de Campo Grande Descresce 45 Empresa Cruz Do Rio de Janeiro para Rio Grande Serviço da Penha, 76 Empresa Cruz E no Gontijo, pintura de São Geraldo De Conceição da Barra para Rio 18 horas Aspiação Sampaio Do Rio de Janeiro para Campo do Jordão 8 horas Uma correção Sobre aquele Sampaio Fundo do Mar Ele era o Rio de Janeiro Ouro Preto Tá gente Eu me confundi Estou acostumado a ver tanto o Sampaio na Praia Grande Então Me confundi Vamos lá Mais um carro Do Grupo Guarabara Saindo aí O Brisa Do Rio de Janeiro Para Rio de Fora Saída às 8 horas Horário oficial Mora manha E o útil do Rio de Janeiro Para onde? Vassouras Olha o que tá saindo aí News 17 da útil Ex Unesul Saída às 8 horas Do Rio de Janeiro Para São Lourenço Minas Gerais Expresso do Sul Para Campinas Serviço da Cometa À 8 horas Autoviação Catarinense De Sorocaba Para o Rio de Janeiro 22 e 30 Lembrando que temos uma viagem Com a Catarinense aqui no canal Acesse aí na playlist das viagens E você vai ver Quase 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 bateram Saindo Saindo O nosso Nossa Hora da Penha Tá chegando De São Paulo Saída É minha noite e meia E o Costa Verde Para Angra dos Reis Saída às 8 horas Rio São Paulo 8 horas Rio São Paulo 8 horas É escreveram ali no No Parabreso Total similator Total Mais uma Da Antina São Paulo para o Rio De Janeiro 23 e 59 E 59 Legenda Adriana Zanotto